Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Laysa e Feliz Halloween! Não sei direito quando esse vídeo vai sair, mas acredito eu que este vídeo irá sair um pouquinho antes do Halloween. Então, Feliz Halloween, Feliz Dia das Bruxas, Happy Halloween! Isso, gente, vamos para o vídeo de hoje. Hoje, hoje não, né? Um outro dia eu fui num supermercado gigantíssimo, gigantesco, chamado Don Quijote. É gigante, lá tem de tudo, é supermercado, junto com loja de eletrônicos, vende coisa de camping também, é um monte de coisa, gente. O pessoal do Japão conhece. E lá estava decorado para o Halloween, como várias outras lojas, e mostrei um pouquinho da loja para vocês. Então, fiquem com as cenas da loja enfeitada de Halloween, cheia de doces de Halloween. Tchau! 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 Eu vou fazer isso. Música Agora que vocês já viram o supermercado, como estava enfeitado, os doces que tinham lá, o que eu fiz? Eu comprei alguns doces para vir aqui experimentar com vocês. Vou começar pela única bebida que temos aqui, que é este chá, Milk Caramel Tea. Ele é nada mais nada menos do que um Mirukuti, a gente chama aqui de Mirukuti com caramelo. É leite com chá, chá com leite de caramelo. Vocês podem ver pela embalagem que é especial de Halloween. Este, na verdade, não é para mim, é para o meu pai, então não vou abrir, até porque eu acho que eu não vou gostar desse Mirukuti, por mais que seja de caramelo, eu adoro caramelo. Mas, enfim, vou deixar aqui escrito o que ele achou do Mirukuti. Acho que é muito bom também, né? Que se fosse ruim, estaria vendendo. O próximo é este! Gente, este chocopai é muito, muito famoso aqui no Japão. Quem mora aqui sabe do que eu estou falando, quem não mora vai conhecer aqui agora o chocopai. Ele é nada mais nada menos do que este... É um bolinho com creme dentro, banhado no chocolate, é basicamente isso. Gente, que fofo! Ai, que lindo! Vou mostrar para vocês, um por um, olha. Olha que fofinho, gente. Meu Deus! Eu normalmente nunca compro doces, essas coisas, né? E quando eu compro, é para o vídeo. Quando eu compro, é a primeira vez que eu estou mostrando doces aqui para vocês, né? Mas é muito fofinho. Opa! Ai, meu Deus, vai cair. Olha que linda! Acho que essas são iguais. Olha isso, laranjinha. Olha como que ele é. O próximo é o algodão doce. Olha que fofinho, gente. Vamos ver se é bom. O próximo é este kit. Ó, vem um pouquinho de cada. Vem um pouquinho de cada doce. A embalagem é linda também, muito bonitinha. Vou abrir para vocês, para mostrar para vocês. Olha isso aqui, gente. É um seto. Essas bolachinhas aqui, são muito famosas aqui. Olha que lindinho, muito bonito. Essa decoração de Halloween. Esse também. Não sei o que que é isso. Está escrito no motitário. Vou abrir também. Vou abrir para enfrentar. Ai, meu Deus, eu adoro esse. É tipo um... Um sempre. Olha... Ele é salgado esse. Esse aqui não é doce. É salgado. Balinhas. Trick or treat. Balinha. Essa de laranja. Pirulito. Mais balinhas. Essa eu acho que é de uva. E marshmallow. Marshmallow eu gosto. Próximo. Este chocolate aqui, mini bit. Olha como é lindo as embalagens. E este mini bit, ele tem cinco tipos de chocolate. Este. Migi Puffet. É tipo um crispy, digamos assim. Este é de morango. Este é tipo um mini waffle que tem dentro. Este é de... Alamundo. Como que fala? Castanha. Tem uma castanha dentro. E este é o clássico. Chocolate. Chocolate normal. Vamos abrir. Dá para ver? Um morcego aqui. Uma abóbora. Um fantasma. Ó. Este é um chapéuzinho de bruxa. Este é um gato. Meu preferido. Este cinco. É este verdinho aqui. Que é tipo crispy. É muito gostoso. Eu adoro. Eu não sou muito fã de chocolate também. Mas entre estes cincos aqui. O que eu mais gosto é o verdinho. Ele é assim. Quadradinho. E por último. Mas não menos importante. É claro. Este salgadinho aqui. Que se chama. Nossa. Eu nunca tinha parado para pensar. Para reparar na real. Qual é o nome deste salgadinho. Mas eu acho que é Caramel Corn. Caramel Corn. Ele é muito gostoso. Gente. Eu adoro este salgadinho. Não sou muito salgadinho também. Mas este aqui é muito gostoso. Ele não é um salgadinho salgado. Ele é um salgadinho doce. Ele é um salgadinho doce. Este aqui é bom. Este é gostoso. Olha como que ele é assim. Dá para ver? Então gente. Foi isso o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. De ver alguns doces aqui do Japão. Com essas embalagens. Muito fofinhas. Muito bonitinhas. Enfim. Eu espero que vocês... Ai meu Deus. Quase cai. Tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado. Curte, comenta, se inscreve aqui embaixo. Me siga no Instagram. E foi isso gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Mua! Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Obrigado.